Se você é dono de cão ou gato, já está habituado a pet shop, não é mesmo? Onde você encontra uma variedade de ração, roupinha ou mesmo coleira. Mas o que eu estou para mostrar para vocês é o que tem de inovador no mercado de alimentos para esses bichinhos. Olha só isso daqui, gente. Não é de encher os olhos. Olha o quão colorido é. Isso daqui é petisco, isso mesmo. Petisco para cachorro. E calma que tem mais coisa para eu mostrar para vocês. Vem cá, me dá uma olhada. Olha só isso daqui. Já imaginou oferecer para o seu cãozinho um bolo de caneca? Não, e como acompanhamento, um suquinho, gente. Ah, e você acha que só o humano que pode tomar whey protein também tem whey protein para cachorro? E como a gente está na capital da cerveja, que tal uma cerveja para cachorro? Achou estranho? Não, gente. Não tem teor alcoólico, mas ele é feito especialmente para os bichinhos. Tem até vinho. Esse espaço, além de um pet shop, é também um pet place. Você já ouviu falar? O pet place, na verdade, é um grande praça, é um local onde você pode vir com o seu animal, conversar com outros tutores. A nossa equipe está sempre preparada para conversar com as pessoas, passar dicas. Não é um lugar apenas de comércio. O objetivo desses espaços é promover esse encontro entre o bichinho e os donos. É, e está na cara que a combinação deu certo, né? Hoje, infelizmente, na correria do dia a dia, dia de semana, a gente não consegue curtir muito com os animais, né? Principalmente para a gente que mora em apartamento. Então, finais de semana, a gente procura sair com eles para que eles possam curtir também, né? E para que eles possam socializar. E aqui é um espaço bem bacana, onde a gente conhece outros cachorros também e fica bem legal. Eu acho interessante até para socializar, né? Os cachorros, aquele cachorro que não tem muito contato com o outro, que ele possa estar mais perto e ficar mais à vontade. Bolo de aniversário, você já está habituado. Agora, dê uma atenção especial aos detalhes. Sim, isso daqui é uma festa de aniversário para cachorro. Engana-se quem acha que é o dono que está comemorando. Na verdade, é a xereta, que é da Bianca, inclusive uma das proprietárias aqui desse espaço. Da onde surgiu a ideia de fazer festa de aniversário para cachorro? Pelo fato de a gente amar os animais e querer sempre eles estarem com a gente, eles passam de ser simples animais de estimação e passam a ser os nossos filhos. Então, como todo filho tem direito a sua festa de aniversário, eles também têm direito a festa de aniversário. E essa mesa de doces, você está achando que é para quem? Claro, para os bichanos. Nesse espaço, o cão aniversariante pode receber até oito convidados. Aí já viu, né? A festa está feita. A vida deles passa rápido, né? Aí eu acho bacana, assim, de fazer uma festa que é diferente, fora que eles se habituam. A Vângela é a mamãe da Luna de um ano e oito meses. Vê só que fofura essa festinha preparada para ela. Realmente, esses fofinhos de quatro patas têm cada vez mais conquistado espaço no mundo. Como eles retribuem aos humanos? Com certeza, com muito carinho. Legenda Adriana Zanotto